O amor é um sentimento forte que envolve a alma e o coração Vai além de todos os limites, desafia toda a imaginação O amor é algo incoerente, uma chama ardente e tão imortal É capaz de unir os corações, romper as barreiras e vencer o mal O amor quando é verdadeiro, soma por inteiro, sem acepção Muda todo o curso de uma história e não deixa mágoas em um coração Encontrar um amor de verdade é ter felicidade e viver em paz Renascer de novo a esperança, ter a confiança, não sofrer jamais Só o amor é capaz de curar as feridas que o tempo deixou para trás Verdadeiro amor, qual será seu valor? Encontrei e nunca vai acabar Nesse sentimento posso acreditar Só quem ama pode conjugar o verbo amar O amor quando é verdadeiro, soma por inteiro, sem acepção Muda todo o curso de uma história e não deixa mágoas em um coração Encontrar um amor de verdade é ter felicidade e viver em paz Renascer de novo a esperança, ter a confiança, não sofrer jamais Só o amor é capaz de curar as feridas que o tempo deixou para trás Verdadeiro amor, qual será seu valor? Encontrei e nunca vai acabar Nesse sentimento posso acreditar Só quem ama pode conjugar o verbo amar Nesse sentimento posso acreditar Só quem ama pode conjugar o verbo amar O amor é capaz de curar as feridas que o tempo deixou para trás O amor é capaz de curar as feridas que o tempo deixou para trás